bom boa tarde estamos aqui mais uma vez para fazer um box desses dois produtos que eu comprei no caso aqui foi um watercooler chegou agora a estante e como vocês estão vendo aqui um gabinete também no case gamer ok aqui não dá para entender informação vamos fazer isso aí ok vamos lá vamos abrir a faquinha tem uma tesoura ali também mas eu vou tentar abrir de faquinha informação aqui vamos lá primeiro começa com você vou pegar a tesoura tesoura ajuda quando esse quando esse tipo de plástico se material vamos lá pega aqui de lado cortando tesoura não é tão boa mas dá para cortar e abriu e lá ó eu acho que abriu e tirar a faquinha daqui e vamos desembrulhar tá dentro desse saco gigantesco espero que não venha um tijolo e voilá o cooler pelo menos a caixa está aqui espero que não seja só um tijolo aqui dentro né tem cara de ser um cooler mas tudo pode acontecer não é possível que você nunca levei cano quer dizer levei cano uma vez mas vamos lá vamos abrir aqui ó aqui ele tem só um amassado zinho aqui não tem praticamente nada de problema tá vamos abrir aqui ele tem uma entrada aqui para abrir não sei se estão vendo dá para ver então vamos abrir aqui levanta e o bicho estão aqui como vocês não estão vendo mas tá aqui aqui são as fãs dele que é colorida com as fãs com as duas fãs que vem neles e vamos colocar aqui e eu ver o que mais do lado de lá tá melhor eu acho enxergar as duas fãs aqui é o radiador zinho e aqui é o dissipador zinho que você conecta na placa mãe lá em cima do processador o caninho de coisa que parece ser mais resistente do que eu tava vendo o outro tava vendo tem um canozinho fuleiro aqui ó aqui é o encaixe para poder ligar os o led dele e aí o alimentação do rgb dele vamos lá vamos lá é o que temos mais aqui e temos mais uma caixinha aqui dentro e uma segunda caixinha aqui dentro vamos abrir primeiro esta caixa que eu não sei o que que tem menor surpresa tem que ser do menor para o maior né bom então eu acho que cabos adaptadores para poder ligar alguma fãs ou USB sei lá ó isso aqui é o controlador dele controlador tá vocês podem não tá vendo direito mas é o controlador dele vem com o moleque zinho IDE tá aqui dentro e também tem esses dois cabinhos aqui a dois é uma extensão ligação eu ainda vou descobrir para que serve e a aqui o RGB também ligação são tipo extensão para RGB uma fêmea e já que são machos vamos lá espero que estejam gostando espero que estejam gostando eu estou curtindo o que está acontecendo esse é o segundo unboxing que eu estou fazendo ou é o terceiro não me lembro dos produtos que eu arranjo que eu compro na internet vamos lá esse aqui também tem mais uma coisa aqui dentro por ali ele não sai não é assim bom e e assim bom parece que vai abrir com tudo bom tem aqui desculpa só está rolando música deixa eu rolando música não tem problema não estou ouvindo vocês estão ouvindo também aqui são os outros as parafernália no caso os soquetes né IDE os soquetes FM FM1 FM2 os soquetes da Intel também tá aqui tudo junto que vem uma pasta térmica miudinha aqui com a Roma de parafuso que a gente vamos depois com o tempo eu vou utilizar um momentinho já vai porque tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou botar aqui no lugar de novo, vou tentar fechar uma caixa dessa, eu não sei nem como é que coloca, vamos aqui, vou tentar fechar isso aqui de novo aqui. Tá meio estranho. Isso, isso aqui, isso aqui, vou ver aqui como é assim. Fechou. Então, essa daqui, ok. Aqui são as fãs, vou botar no lugar de volta, porque eu não vou montar ela agora, só estou abrindo para mostrar só o unboxing do produto que foi comprado. Tá chegando, novo aí, vai ficar, vai substituir, depois eu vou mostrar para vocês ali o que é que vai substituir o outro gabinete. Então, vamos lá, vamos botar aqui no lugar. De boa. Fechar aqui de novo. Botar esse cabinho aqui. Não temos mais nada. Vamos fechar. Dois produtos. Ok. Agora, o segundo produto é esse aqui. Praticamente, vocês estão vendo a caixa. Pelo peso, parece ser o gabinete. Tá? Eu vou abrir. Vou utilizar a faquinha aqui. Agora, a tesoura não dá certo. A tesoura é pequena. Então, tem que ser com isso aqui. Bom, primeiro, nós dá um cortinho aqui de lado. Ó, vocês não estão vendo, mas vou tentar botar assim na posição que vocês vejam. Cortou aqui. Cortou aqui, já foi. Do outro lado, a mesma coisa. Já tá até cortado. Já veio. Eu acho que no trabalho lá, cortaram. E aqui agora. Cortar aqui. Certo. Certo. Aqui tem com droga de um plástico com um grudo e bem duro, mas a gente vai puxar esse negócio. Vamos lá. Não vai ter aqui só. Vai ter aqui só. Então, vamos tirar ele tudo. Quase que eu me machuquei. Vamos lá. Vamos prosseguir. Vem, vem, vem Pronto, cortou E agora chegou a hora do vídeo Já estou vendo aqui Vocês já estão vendo Dois cooler Ok Aqui são dois cooler Também Tem a entrada O Molex IDE E o RGB aqui Que é para poder pegar e acender Eles tem um ledzinho aqui do lado Aqui nele, colado Não sei se vocês não vão dar para ver Mas quando estiver funcionando Vocês vão ver como vai ficar Os dois cooler E vamos tirar o gabinete do lugar O gabinete Sempre tem uma manha que é Coloca para baixo E depois levanta Tudo que você faz é isso aí O procedimento é esse Tem mais um cooler ali Que eu estou vendo Espero que tenha mais lá dentro Tem mais um cooler aqui Ok São bonitinhos Tem uns Uns billings belos Aqui Uns MDF aqui Para ficar fofinho Para ficar Bem legal Vamos para a parte aqui Bom Aqui é a parte traseira Que eu estou vendo E aqui é a frente Agora onde é Isso aqui Eu acho que é a parte de baixo É Isso aqui é a parte de cima Aqui são as baias Ali para botar As PCI Express Eu estava com medo Na hora de comprar Que estava apresentando Dois tipos de gabinete Um que tinha só Essa metade Com isso aqui Vou mostrar a vocês O que é Eu estava meio Ansioso para isso Tirar isso aqui Espera aí Isso Vou botar aqui O meu colo E vou Fazer isso aqui Não Deixa eu ver Vamos lá Cadê o lado que sai Aqui Interessante Que o gabinete Vazio Não pesa nada Nada Aí galera Gabinete Novo Essas duas trilhas Aqui acendem Tem mais dois Cooler Eu estou vendo aqui Estou tirando aqui Dois Cooler Eu vou botar uma coisa aqui Para poder ficar fácil Espera aí Outro cooler Dizia que era Seis coolers Vamos ver Mais Outro cooler E de fato Parece que tem Seis coolers Porque eu estou vendo aqui Mais outro cooler Né Aqui tem quatro Dois aqui Dois aqui Um dois Um dois Quatro Cinco E mais um cooler Aqui Seis cooler Então Foram seis cooler Como foi prometido lá Tem essa tampa De acrílico Não temos mais nada E vamos Abrir Essa parte Que é O interessante Lá dentro Vamos lá Parafuso Você enrosca com a mão Não precisa botar a chave Tem uma dificuldadezinha Porque é o primeiro aperto Mas quando você trouxer O parafuso Do seu jeito Você Desparafusa Como você quiser Esse está apertado Mas não tem problema Vamos botar Vamos fazer o seguinte Já que está apertado Vamos usar uma chave de fenda Nós temos A chave de fenda Ok Vamos dar uma folgadinha Bem fácil Não está nem tanto apertado Era só O arrocho mesmo Que estava parado Um tempo O produto é novo Comprei no mercado livre Tem gente que não gosta De comprar no mercado livre Comprei no mercado livre Minhas compras A maioria Todas elas Praticamente Todas elas São pelo mercado livre Nunca Disse Nunca Tive problema Com o mercado livre Sobre qualquer produto Que eu compre Não é propaganda É só fazendo Que a galera Perca o medo De comprar no mercado livre As outras empresas São bons São bons Ok Mercado livre Também é muito bom E diga-se de passagem Comprei os dois produtos Eu moro no nordeste Eu moro em Aracaju Eu moro em Sergipe O estado E Os produtos Veio de São Paulo Campinas E veio Eu comprei os dois produtos Em lugares diferentes No mercado livre E os dois Viam no mesmo voo E chegou aqui Então Olha galera Aqui é o espaço A versão do espaço novo Que tem Agora Os gabinetes Game Não tem mais Gravadora Tá Não coloca gravadora Esse 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 Ele tem duas opções De você botar Como é que diz Você colocar Tá muito alto Assim Tá bom Pronto Vou botar assim Vocês estão vendo Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui é pra colocar Os ssd Esse são dois SSD Um em cima E o embaixo O led dele Essa frente aqui Fica acesa Essas duas cores Ficam mudando Ela fica oscilando Com as cores Que você queira colocar Aqui tem um botãozinho De led Que aí você coloca O led A cor que você queira Ou então piscando O que você quiser fazer Vamos lá Para aquele negócio Que eu disse a vocês Que era Aonde Coloca Os hd Como eu disse Anterior Na frente Ali Tem um lugar Que você pode colocar Os hd SSD Que é aqueles Hd pequenininhos De notebook Não o de notebook Em si Mas sim O hd SSD Tá bom Vamos lá Ó Vou abrir aqui Para vocês Tampa Normal Deixa eu colocar Aqui E Vocês vão ver aqui Muitos de vocês Já conhecem Mas Não custa nada Ele pega Dois hd Daqueles do hd Grande De 3.5 Se eu não me engano São duas baia dele Duas hd E aqui São os locais De botar os hd Os Os hd No caso SSD Eu posso colocar Até dois Aqui Pega a fonte Tá vendo Esse espaço Grande A fonte Com os cabos Por aqui Não fica aquela Roma de cabo Lá dentro Mas Você bota Os cabos Pelo Essas Entradas Tá vendo Os cabos Que você precisa Ele só vai Para lá O cabo Que necessita Só entra Lá para dentro O cabo Que necessita Tá vendo Esse espaço Aqui Onde é a placa Mã Onde fica O Soquete Então Se você Tirar Sem querer Você Tira E você Quer colocar E o Soquete Fica fora É só tirar Essa tampa Tira Essa tampa E por aqui Você segura E você Parafusa Como você Queira O seu Processador De novo No lugar Tá bom Muito fácil De trabalhar Como ele disse Eu estava falando Que ele pega Seis coolers Ele pega Dois aqui em cima Na parte de dentro Um aqui Três Dois aqui Quatro Cinco no caso E dois aqui Você pode colocar Dois Então pode botar Um ou dois Você escolhe Como você Queira colocar Aqui Os dois daqui Da frente Se coloca aqui Diz que pode Colocar aqui Dois Dois Coolers Tá bom Pode botar Dois aqui Um aqui Dois aqui Nessa parte Aqui Pode botar Dois E dois aqui Em cima Esta parte Aqui Que vocês Estão vendo Aqui Que é importante Isso aqui Ele tem Um azog É um filtro De sujeira É um filtro Você é um auto limpante Você pode chegar E tirar Tá vendo Ele tem Um imã Aqui Que você Tira E você Coloca De novo Ele segura Você pode virar Ele não cai O imã Não deixa Cair Tá bom Outra coisa Aqui no fundo Também tem Esse filtro Tá vendo Aqui Esse filtro Que é Para A fonte Você pode Retirar Também O filtro Se você quiser Só que Esse filtro Não tem Aquele O O Como é que fala O azog Eles são Travas Não sei se dá Para ver Tem umas Travinhas Aí Ó Tem umas Travinhas Aqui Tem uma Travinha Aqui Tá vendo Tem uma Travinha Aqui Cada ponto Desse Tem uma Travinha Mas se você Fizer Isso Ele solta Tá vendo Ó Aí ó O filtro Saiu Só colocar De novo No lugar Aí ó Vem Encaixa De novo Todas as Posições E o filtro Tá no lugar Perfeitamente De novo Ok Então Comprei ele Por isso Comprei ele Porque eu Ia comprar O Processador O Este Cooler Aqui Que vocês Viram Que é o Walter Cooler Eu comprei ele E meu gabinete Ali não Suporta isso Tá bom Então por isso Que eu fiz Esse negócio Quando eu jogo Com vocês Eu jogo lá E vocês Ficam perguntando É cadeira Game Ou qualquer coisa Eu não uso Cadeira Game É este sofá Que vocês Estão vendo É onde eu jogo Onde eu sento Ele tá de frente Pra cá Meu computador Fica lá de frente Pra lá Minha máquina Pra lá Vou mostrar pra vocês O meu A minha CPU Eu vou trocar As peças Tá bom Vamos lá Deixa eu virar ali A câmera Pra vocês Verem Um momentinho Aí pessoal O gabinete Esse É o meu Cockpit No caso Ó Vou Levar a câmera Pra ir pra perto Tá vendo Olha aí Levantar a câmera Aqui um pouco Ali a filmagem Que eu tô fazendo É aqui A minha sala De lazer Tá Vocês estão vendo Aí Aqui é onde eu fico Me divertindo O sofá Fica mais ou menos Aqui Onde termina Aquele tapete Vizinho Essa tremedeirazinha É porque eu tô usando Eu tô usando tripé E ele não é Ela é pra ficar fixa E eu tô tentando mexer Aqui pra mostrar pra vocês Tá bom Esse Que tá ali aceso Ali embaixo Isto aqui É o gabinete O antigo Vou tentar mostrar lá Pra vocês Aí ó Esse aqui é o antigo Vamos ver aqui Um momentinho Pronto Desculpa Esse aqui É o outro gabinete Tá ali Eu vou trocar Vou trocar as peças Deste computador Naquele outro computador Que tá Aqui Nesse outro Do gabinete Então Vamos encerrando por aqui Agradecendo A todos vocês Que sempre me apoiam Deixa eu levantar a câmera Aí Ok Vou botar De frente pra cá E aí eu fico Olhando O que eu tô fazendo Então galera Agradeço A todos vocês Ó O fundo lá de casa É melhor pra cá mesmo Não tem jeito Prontinho Vamos lá Então Galera Obrigado A todos vocês Aí Foi um box Demorado É Eu tentei fazer Uma coisa Legal Mostrar pra vocês Não sou muito Bom Em fazer Esses boxes Aí Tá Essas coisas Tentei mostrar O máximo Tá vendo Não deu pra Qualquer dúvida Vocês na minha live Vocês falam comigo Que eu vou tentar Passar pra vocês A outra Qualquer coisa Valeu Então obrigado aí A todos Fique com Deus Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau